A equipa do PAICV levou mensagem de confiança e esperança à população de Praia Branca em São Nicolau. O partido quer implementar na localidade projetos a nível da mobilização de água para a agricultura e criação de gado. A reportagem com Louriane Spencer e Nélio dos Santos. O PAICV em São Nicolau esteve na zona da Praia Branca para levar uma mensagem de esperança aos moradores que, segundo a representante do partido, dizem estar abandonados pela atual governação. A proposta do PAICV, e acima de tudo, primeiro trazer um bocadinho de esperança para a população de Praia Branca que, durante a visita à população, tem sido mostrado um descontentamento por parte desse governo e um tanto de esquecimento também. Mas nós, além de esperança, luta a trazer projetos concretos, tendo em conta que tudo o que está na Praia Branca é marca viva de governação do PAICV. Desde o furo que tem dote na Praia Branca, apoio aos agricultores, tudo foi na altura do PAICV. E, novamente, o PAICV tem ido na Praia Branca para trazer as mesmas esperanças, que é para concretizar esse projeto que já tinha iniciado há cinco anos atrás. Magui Almeida Silva, número 3 da lista do PAICV na ilha, refere-se a projetos de mobilização de água, estudo para a construção da barragem na Praia Branca, como algumas das intervenções que o partido quer para esta localidade. A mobilização de água não tem estudos também para ser feito no fundo de sepinga, que é para a construção de barragens. Barragem é essa que está de cobertura para agricultores, para mobilizar água e para dar cobertura para mais construção na São Nicolau. Mas isso que está ficando somente só assim, porque quando botem produção, agricultores estão ficando somente responsabilidade da produção, estão criando uma outra instituição, uma outra cooperativa, que está a buscar as mesmas produções, desculpe, dos agricultores para fazer escoamento desses produtos. Além das questões ligadas ao setor da agricultura nesta localidade, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde tem como prioridades a resolução de problemas ligados à criação de gato. Obrigado.